Moda nessa conversa, vamos ouvir uma moda boa aí. Uma canção do outro lado da cidade, de nossa autoria, também gravada por Leve Santiago. Tá no nosso DVD também. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma vez, porque não acho certo o que eu faço. Hoje vou voltar de madrugada. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Hoje meu astral não tá com nada. Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. Hoje meu astral não tá com nada. Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer soma feliz Porque não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer soma feliz Porque não acho certo o que eu faço Só uma dona chonada, hein? Que coisa boa O próximo programa vai ficar bom, viu, Paulo? Vocês estão fazendo show por aí? Graças a Deus Fazendo o quê? Tem uma estrutura, uma banda? Tem banda, tem uma estrutura E como é que faz para montar um repertório Quem tem mil e pouco dentro das músicas? É difícil Bom, eu vou falar antes Porque eu não me meto nesse assunto Quem resolve é o Danimar Em casa também, quem resolve sou eu A gente não tinha dúvida disso É quem fala aquela última palavra É sempre a nossa, né? Sim, senhora Eu na em casa é diferente Jacalei É, que é tanta música, né? Vocês também estão fazendo show por aí, não estão? Graças a Deus Graças a Deus Trabalhando bastante Depois eu vou pedir para vocês cantarem uma música já em seguida Que eu vou mostrar depois o CDzinho De vocês Que eu estou Meu, eu estou aqui nesse Tranquilo Increíble aqui Estou vendo que você está animado Você está animado aí Daqui a pouco nós vamos E o cheirinho que está aqui Vamos tirar gosto aí Vamos tomar uma do rancho, né? Pena que não inventaram a televisão com cheirinho, né? Ah, mas a japonesada chega lá, viu? Daqui a pouquinho tem Se não, né? Não é em casa, galera, hein? Vamos ouvir O que nós vamos ouvir aí, meu cumpadre? Mais uma aí do seu lado Uma composição do Smith, né? Que é o Paraíso É gravada muitos anos atrás por Scott Smith Eu até gostaria de estar conversando com os amigos aqui Música linda, galera Vento que vem trazendo consigo as nuvens Que vem roubando da flor o perfume Mas não traz notícia de quem quer o bem Vento eu te pergunto, mas seja sincero Onde vive a mulher que quero Se está sozinho nos braços de alguém Vento leve pra longe a minha dor Peço que digas para o meu amor Que eu estou chamando e ela não vem Vento leve a ela essa canção Onde confesso que meu coração Entreguei a ela e a mais ninguém Vento, estou cansado de te ouvir passar Mas não traz notícias para consolar Essa grande dor que meu peito tem Vento eu te pergunto se ela me esqueceu Ou se para outro ela prometeu O seu coração igual a mim também Vento leve pra longe a minha dor Peço que digas para o meu amor Peço que digas para o meu amor Que eu estou chamando e ela não vem Vento leve a ela essa canção Onde confesso que meu coração Entreguei a ela e a mais ninguém Eu ainda estou diversificado das modão aqui, né? Eu, é? Ixi! É a comida, viu? É a comida Está inspirando, né? Está dando inspiração, né? Está emocionando E por falar em comida, gente Se vocês forem lá no Mercadão da Cantareira Você vai lá na gôndola Meu amigo Sirineu Que tem lá uma choperia lá dentro Tem o Laticínio Paulistano Laticínio Pirâmide Um abração, Sirineu Ele que manda para nós, ó Essas linguiucinhas de calane Com pimenta, sem pimenta Jovelo de porco Ei! Já pensou aqui, ó? Na fatiazinha Com aquela cachaçinha Que só o rancho do Coma Mancha tem Né? Um abração para você, meu amigo Sirineu Aí no Mercadão da Cantareira Vamos aproveitar e mandar um abraço Para o pessoal que trabalha Uma turminha boa aqui, hein? Um abraço para o Neguinho Para o Bomba Para o Marcos Que é o cunhado do Sirineu O Eldon O Ribamar O Joelson E o César Ei! Um abração para vocês Que ficam ligados aí No nosso programa No Mercadão da Cantareira Você vai lá cedo Todo mundo Eu vou lá Tô, Paulinho Chegou uma mulher Eu quero uma linguiçinha Igual aquela que você tem Pendurada lá Aí está mesmo Opa! Gente! Opa! E vai junto, né? Nunca vi um opa tão rápido Eu vou assim, cara Ó Eu estou Estou desses temperos aqui Dessa Esse fogo meu aí Que não está Não está meio Fortão uns parzinhos de lenha fina aqui Mas vamos falar do CD aqui Eu pensei que você ia jogar no fogo Saiu agora do forno Edivan e José Vocês lançaram agora o CD, né? Não, o CD tem um ano e meio já O novo está saindo Segunda-feira próxima Está saindo o CD novo da gente Obrigado Vocês estarem aqui E já deixam Eu deixei de deixar o telefone já? Não, não falamos ainda não Vamos falar Vamos aproveitar Já que estou com o negócio na mão quente Vamos demais O telefone para o show é 17, é o DVD O telefone é 17 É 988-22-6298 Beleza Está aí no vídeo Bacana Eu só vou dar o telefone do Diego e da Dimar Se eles mostraram a moda boa Ainda é boa do Vendê Show, né? Mas tudo bem, espera só um pouquinho Daqui a pouquinho Nós vamos para um pequeno intervalo, né? Aí do programa Som e Sabor Brasil Daqui a pouquinho a gente volta aqui Para a Cozinha da Fazenda Para ouvir mais essa moda bonita de Diego e da Dimar O som do Brasil De tempo da minha viola Sai o som do Brasil O que foi, Juca? Cara de quem comer não gostou? Ah, vendi nada hoje Nem uma TVzinha Tentou negociar Eu já vendi um monte hoje Pode só bater o nome ali, ó Presidente Ah, eu preciso disso O cliente paga o que eu quiser Quanto é essa TV, moço? É dois É... 1.500 1.000, vai Ainda instalo grátis Fechado Aprendeu, homem? Esse seu signo é bom de negócio Ultrafarma.com.br A farmácia onde preço baixo Faz muito bem para a saúde Acesse e economize Já faz tanto tempo que é assim Com carinho e muita dedicação Com trabalho e respeito A Ultrafarma nos traz Com ponto e satisfação É mais saúde para todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso a Ultrafarma Tá no coração da gente É tão bom sempre confiar Em alguém que se pode contar A Ultrafarma já está no coração do Brasil Vem pra cá Vem ser mais feliz É mais saúde para todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso a Ultrafarma Tá no coração da gente A Ultrafarma já está no coração do Brasil A Ultrafarma já está no coração do Brasil